e aí sobreviventes como é que vocês estão tudo de boa sejam bem-vindos de volta ao 7 days e é claro nós estamos jogando o modo heaven here e hoje a gente vai fazer mais uma missão infestada né vamos ver se a gente consegue fazer duas missão vamos startar essa aqui e hoje a gente trouxe a nossa K-47 vamos dar uma testada nela né para ver como é que funciona não tá no easy você sabe que tá um assento normal né a gente baixou um pouco ninguém correndo nós os nossos espinhos né oi ah não diga que tu é feral também cara eu queria saber o que o Joel tinha com um olho velho né esse cara tinha dois olhos eu arrancou um olho dele nessa atualização economia né economia de cenário ai aqui vai vir urubu 75 balas só melhor deixar carregada nessa cama da onde que esse urubu sai esse maldito ar tá lá tu quer né tu quer toma tu quer tá querendo a gente dar né aqui que a porca torce ele é rabo eles invadem com tudo isso aqui tu queres E se não que vem aqui, pera aí. Tá caindo tudo, chapão? Rapaz! Tô me lutando. Eu vou atirar a pistola na testa dele. Nossa, como tá lindo o som dessa pistola, cara. Não gosto de ser feio, velho. Não gosto de ser feio, velho. Olha como essa cara tá boa, cara. Pô, louco, tio. É, tá bom. Ficou com três tiros só, né? Mas vamos ficar por aqui, né? Que eles vieram por baixo. Vamos por cima. Fazer um revertério aqui nesses caras. Né? Ah, tem um... Um Zé Louquinho dormindo lá. Eu quero fazer rápidos, porque eu quero fazer outra missão com vocês. Meu Deus do céu, eu não acertei nenhum. Para aqui com essa cabeçona aqui, ó. Olha, um tiro daqui na boca. Fecha a boca, meu Deus do céu. Eu não estou tirando pistola. Mas as orelhas dela ficaram tudo furadinhas, gente. Vocês podem ir lá olhar, quer ver? Mas ficou... Aqui, ó. Sabe aqui que tu vai aprender a caminhar. É, é. Aí que eu caminho. A orelha dela ficou toda furadinha. Vocês botam certeza disso. O cara lá embaixo também é uns inferno. Não vamos pegar nada aqui. Ali aqui em cima tem um livro, se não me engano, aqui. Não tem um livro nada aqui. Gostaram? Tirador de pistola? Um de cada lado, gente. Entre direita e esquerda. É para não deixar ela sair da linha, sabe? Cada um tem uma técnica de atirar, entendeu? Não pode se incomodar com a técnica dos outros, entendeu? Não tem nada essa casa, cara. Bala dele. Eu não sei porque eu estou olhando. Mas não adianta olhar a roupa mais, sabe? Vamos, tio. Vai gastar minhas gazuas que eu não vou ter para abrir lá embaixo. Vou tentar uma aqui. Não, vem aqui me bater. Não. Não, espera aí. Eu vou abrir esse aqui, né? É um cofrão desse, né? Uma coisa, uma coisa. Outra coisa é um cofrão, né? Quantas gazuas que eu tenho 18? Ou 6. Vou deixar para abrir o troco. Ah, vou tentar aqui. Depois lá embaixo é outra coisa. Vou tentar aqui, né? Embaixo, daí se não der eu abro com a picareta. Será que esses cofres nunca tem nada, né? Cofre com uma cara de urso, vai ter o que dentro? Dois ursinhos de pelúcia? O que eu tenho por isso? Melhor habilidade da aplicação de robótica. aqui embaixo é a coisa pipoca ai ai ele me mata esse troço aqui tem essas portas eu preciso sempre de dobradiça para criar as coisas são os bichos são uns vagabundos arrebentam tudo não, machadada na bomba e aí e aí e aí e aí Acá está violenta Aí, ó Aí, ó Nossa, essa cara está muito Cara, eu nunca gostei muito da cara Essa cara aqui, me surpreendeu, gente Ô, louco, tio Ela está forte pra caramba Né? Se não acharam também, gente Que ela está diferentona Por que eu não consigo pegar isso aqui? Eu, hein? Para, meu Vai meter uma bandagem aqui que eu estou quase sem Estou só com uma, tenho que passar em casa para pegar a bandagem Mas não é missão tier 3 isso aqui? Por que? Ah Ela vem assim Ah, a tier 3 é bom por causa disso Porque ela é uma tier 2 com o dobro de zumbi E a caixa está lá E assim a gente vai levando, né, gente? Com Com As muniçãozinhas Uns livrinhos, né? Olha aqui Essas coisas aqui A gente não consegue fazer nada com elas Que loucura Vamos comer esses dois aqui Vamos pegar logo a nossa caixa Vamos embora Vamos fazer outra missão juntos? Mas daí é só buscar, tá, gente? Nos que largo, tchê É, ele colocou dentro das caixas Gente, porque eu tenho peito, lembra? Só me faltou a luva, tchê Nossa, mãe Que coisa boa Ah, para, tio Aí sim, hein? Para, cara Uma vez é uma dificuldade Achar essa roupa, gente Para a gente poder fazer as tier 5 Porque senão não consegue fazer as tier 5, né? Que loucura Ache na bobagem Olha Ai, que é amarelo Não está no nível, gente A gente tem que estar mais forte Está um martelo e um ferramentas de fogueto também é bom Tá Vamos lá e vamos pegar aqui dentro Não tem nada Vamos pegar outra missão Que eu acho que vai virar de missão, gente Isso aqui é para consertar o quê? Ah, esses repart kits aqui são... Repare Letra Amor... Letra Letra Tá Eu vou guardar essas coisas em casa Que não posso perder, tchê Dentro não tem nada Para ter um zumbi, mas não tem Pegar umas bandagens Que eu não sei porquê Que eu vim encontrar um pouco a bandagem, né? Vamos entregar essa missão Ih, o tempo vai chover Começou a escurecer Ah, isso aqui Meu cacetei Está tordoando Eu não vou pegar essas batatas aí, gente Porque senão vai demorar muito tempo Hoje é dia 12, né? Amanhã é 13, claro, né? O próximo vídeo vai ser da construção Eu não sei que trap Se você é o que eu vou fazer Se vai ser a do parkour, gente Ou se vai ser a da ratoeira, tá? Que eu tenho uns blocos lá Acho que eu tenho uns 200 blocos Dá para fazer uma coisa bem simples assim Eu tenho uns aço Dá para poupar umas coisinhas no aço, né? Só aquele regularzinho Da que eles batem, né? Não deve vir guspidor, né? Não deve vir policial Acho Se vir policial, está lá lá Para poder concentrar melhor A jogada do coquetel molotov Com uns 10 coquetel molotov O cara acaba com eles tudo, sabe? Bala nós não vamos ter para dar tiro, né? Apesar de que eu tenho Umas 600 balas de pistola Mais ou menos lá em casa, né? Vem aqui Deixa eu guardar essas coisas rapidão aqui em casa Sempre perco meu buraco, velho Não, tia, sai daqui Vamos guardar aqui as coisas Porque depois a gente não vem para casa A gente fecha Aqui Vou tomar isso aqui, né? Vamos ver qual é a armadura que nós temos aqui É Já me sobrou uma calça Só não tem uma luva mesmo Show de bola Show de bola mesmo, cara E eu já tenho uma dentro da minha casa Aqui eu vejo outra, né? Isso aqui ajuda com aquele esferal, né? Esses mods aqui Vou ter que dar mais uma olhada Eu dei uma olhada Coloquei uns mods Algumas coisinhas, né? Deixa eu pegar mais 5 bandagens aqui Dar um reforço nessa bandagem, né? Munição Vamos dar uma olhada Uma recapitulada aqui Para a próxima Vai, peraí Munição, munição Eu fico não misando, munição Levando pouco para tentar não gastar muito, né? Vai, eu não deixei minha água, né? Vamos lá entregar no trailer Pegar outra Fazer outra rapidinho, né? É Os pontos que a gente botou Tudo para pegar De desmembramento na cabeça Ali, ó Funcionando, né? Não, tia Passando Feita Descleta Do 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 Ó Ó Eu vou pegar 25 Assofundido, ó Pra gente poder dar uma coisinha na trap, né? Isso é inchado de nivelamento Eu acho que eu não vou ocupar, mas eu vou pegar E tem categoria 3 buscando aqui Esse cara Esse cara, como é que ele tá de munição e coisa? Ele já deve ter trocado os troços dele aqui, né? Modificação de bandoleiro, eu tenho, né? Tem que ter isso aqui. E a gente não vai inventar ele depois. Ai, olha quanta batata, vou comprar quatro. Nossa, vou comprar esses dez ovos, essas batatas, essas coisas aqui, tudo, tá? Quanto que dá esse taco aqui? Aí não dá uéu nisso aqui, hein? Deixa eu ver o que ele tem de comida boa aqui. Tem porcaria nenhuma de comida boa, tchê? Velho vagabundo. Olha aqui, ó. Dez mil betoneiras. Eu venho aqui, eu sempre perco meu tempinho dando uma olhada, né? Ah, boa, cara, rapaz. Não é aqui? Não é? Que fofoca? Fofoca ou o que, rapaz? Ninguém fez fofoca aqui, meu? A gente ficou um tempão aqui, esse postinho. O que nos salvou no começo do Raven Hears? Nós ia morrer? Foi aquela escada no posto, gente. Qualquer outro prédio que nós tivéssemos subido, o bicho tinha ido atrás e tinha matado a gente. Eu só dei o tempo de eu quebrar aqueles dois degraus da escada e a gente ficou ali até conseguir se fortalecer. Aqui, ó, é essas missões que a gente vai ter que fazer, tier 5, né? E daí dentro de umas caixas que não é aquelas caixas verdes, vai ter aquelas peças que você coloca dentro das roupas pra entrar na área radiativa. Essa aqui é só pegar, né? E ela não é, ela é tier 3, essa aqui. A outra que a gente tá fazendo é uma 2 com um bobo. Essa aqui é só uma tier 3 normal. Mas ela é pior que a tier 2, né? Pois é, tier 3, onde é que tá o troço? Tá lá do outro lado? Será que eu tento pegar primeiro? Né? Tá lá do outro lado? Né? Que Né? Que Né? O Né? Né não mora nessa casa. Né? 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 Olha quem tá nessa altura. Olha quem tá nessa altura. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que vai dar? Ficou pra baixo. Será que tá ali? Ai, ai, ai. Tá embaixo. Isso. O que vai dar? Isso. Esse cachorro todo louco atrás do cara. É louco, tio. É só pra gente fazer a missão 3. Ele só pegar o presente. É da 3, né, tio? O que vai dar? O que vai dar? O que vai dar? Que livre essa casa aqui. Não tem zumbi aqui não? Ó. Isso aqui vai me matar. Eu não vou conseguir correr. Né? Qualquer coisa a gente pega a bicicleta aqui e finca o pé, né, tio? Vai sair 10 radioativo atrás de mim aqui. Tá carregada a pistola? A pistola ficou boa, né, tio? Mais AK? Vamos lá. Vou cortar esse capacete há laço, hein? Mas é limpa. Aqui é que você dá o creme, né? Ó. Isso aqui que tá me matando, cara. Ó. Oh. Eu não tenho comprimido não, mas eu sou louco, eu tenho em um torno não, ele é a cama não. Música Música Um tourinho bonitinho essa pistola, não é bem assim, mas o barulho é. Nem podia estar aqui no loot, aí está aqui mesmo. É, tendo munição Esse negócio Esse stun aí é horrível Eu não tenho mais visto muita horda É que a gente sofreu A gente sofreu demais no começo Com aqueles infinitos zumbis É que a gente foi limpando a cidade Foi limpando a cidade Foi limpando a cidade 36 munição Nem sei se a gente gastou 36 Eu vou tomar mais essa pirula Para subir mais minha vida Quando você apanha, acho que decai tua vida Ah, acho que eu já estava com coisa Nossa, que dor Você sabe que não adianta, né, gente? Quando tiver aquele dos comprimidos Não posso tomar outro Quando tiver esse aqui da coisa Não posso tomar outro chá Não adianta, sabe? Tiver a marquinha, sabe? Daí não vai subir o elmone mesmo Não é a vida, né? É a quantidade de vida máxima, né? Que livro feio é esse? Arma curta Dificilmente a gente vai fabricar arma curta, né? Porque a pistola Ela vem com uma facilidade maior, né? Tanto é que a gente taca essa aqui já, né? O problema é a xótega A gente tem que aprender a fazer a xótega Porque provavelmente a classe mili que eu vou pegar Vai ser da xótega, né? Para fechar as duas classes, sabe, gente? E que vem dessa arma curta aqui Chega da mojo, cara Ó Mas não é elétrico Dando assim, faz ferramentas de mineração Causa 10% Bloco Nossa, que bom esse livro Minitucraft Né? Pois é, cara O que eu precisava também, gente Era ir para uma cidade Né? Onde tivesse bastante livro, cara Para nós desenrolar esses troços aí Gastei espinho, gente Mais espinho, né? O espinho está tendo um problema Com a bicicleta Por que essa bicicleta não foi para a mão, tia? Será que vai virar as missões? Eu não tenho certeza, gente Espero que sim Aqui se ele der um tapa Ele derruba Mas vem esse Ficou chato Isso aí pra caramba Espero que ele seja A virada de missão, né? O que ele podia me dar, gente? O que vocês acham? Mes da química? Hã? Para nós fazer pólvora Nossa Seria o ouro, hein? Eu não sei onde é que faz pólvora aqui Eu acho que é só na mesa química Não tenho certeza, tá? No rave Se eu ganhar a mesa química É porque eu sou largo, tá? Deve passar em casa Tomar um remédio Uma hora me pega na rua Isso aqui Não consigo nem andar direito Com a bicicletinha 20 e 26 já Nossa Como passa o tempo, cara Então amanhã a gente vai ver Esse negócio aí Da trapzinha, tá? Ele pode me dar também Bloquinho, né? Posso pegar duas recompensas Deixa eu... Pera aí um pouco Aqui que mora o perigo Tá? Ó Eu não ia pegar duas recompensas Porque eu tô com essa bosta aí Entendeu? Nunca façam isso, gente Cuidado quando você chegar Com alguma coisa deficiente É que tomem comprimido primeiro Se curem Antes de vir entregar a missão Senão vocês não conseguem Mesmo tendo aventureira audacioso No máximo Vocês não conseguem pegar duas Duas recompensas, tá? Ó 10 de 10 Tá vendo? Já me aconteceu isso aí Às vezes você não percebe Que você tá com uma coisinha E você chega lá e pá Aí você acha Que pegou as duas Ah, por que que eu não peguei duas? Pegou só uma Se marca duas Percebe só uma Terível Terrível Quando você tá pegando Duas missões Você sempre tem que cuidar Pra não vir estropiado aqui, tá? Tô gostando Essa cavalinha de pau aqui, ó Vou dar um pouquinho de hatch Mesa química, por favor Ó, o machado de ferro Já tem um Mas eu vou Ah, eu tô com uma Eu acho que eu Não, já tem o rachalém aqui dentro Não tenho não, senhor Vou pegar a modificação de madeira Eu vou pegar esse conjunto de revista Eu não quero falar Não falem que eu sou largo Tá? Estação química Mas ele dá mesmo, tá? É na virada a três pra quatro Vocês viram, né? Estação química selecionada Aqui eu posso pegar isso Conjunto de modificação de longa distância É modificação, não é arma Eu vou pegar armadura de ferro Pra nós ficar bem, né? Vamos abrir já Nossa Aqui, ó Gente, ó Nossa Tudo roubou pra quatrocentos Lá dá pra quem quer Dá pra quem pode Gostaram, gente? Mais um videozinho de 7 Days to Die Fiquem bem, gente Na descrição do vídeo Tem o link da playlist Pra você passar pro seu amigo Faz o favor Esse videozinho vai ficando por aqui, gente Até mais, valeu Tchau